Em um vídeo recente, que viralizou na internet, um jovem casal recém-casados da CCB, Congregação Cristã no Brasil, foram cancelados e o que levou a isso chama muito a atenção. Desde já gostaria de saber a sua opinião acerca desse assunto, você acha que a internet virou uma terra sem leis e assim como aconteceu no episódio da página da Choquei, as pessoas estão cada vez mais intolerantes? O Vue acredita que quem é uma figura pública precisa tomar maiores cuidados com o que posta. Deixe a sua opinião. Rume-se com a gente. É o nosso primeiro clube do Casa Dins. Fala do sapato da noiva. Gente, hoje eu vou com esse sapato aqui da maravilhosa Sueli Milani. Uau! Esse vale branco. Vai ficar parecendo uma princesa. Essa saia rosa tinha o maravilhoso. Tá bom, eu vou verdinho. Princesinha! Gente, e eu vou... Um príncipe! Uma camisa branca, o meu terno da VH Mara, que eu casei. E pra combinar com a minha esposa, eu vou com uma gravata branca. E aí, pra finalizar, o meu sapato da sapataria Sardes. Baladeiros de Quérrimos. Acompanha aí. Né? Não, não. O arrui se corriga. E esse foi o resultado final. Espero que vocês gostem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.